Senador Assi, que bom que V. Exª dá um testemunho vivo da própria história, falando dos seus pais e depois da sua própria jornada, ajudando, na minha avaliação, ao crescimento não só do seu estado onde nasceu, mas do estado de Roiama. Pagabéns a V. Exª. O estado de Rondônia, pagabéns a V. Exª, mas sei que V. Exª ajudou a todos os estados, por isso meus cumprimentos. Mas, Sr. Presidente, eu quero aproveitar esse tempo ainda, que é a minha intenção hoje, depois dessa fala que fiz em relação ao senador Simón, falar um pouco da história do salário mínimo a partir do momento em que eu cheguei aqui ao Congresso Nacional. Sr. Presidente, como os senhores sabem, trago em minha biografia uma história política marcada pela defesa do direito dos trabalhadores e a sua inserção numa sociedade mais justa. Sr. Presidente, trago também, encravado na minha alma com alegria, uma luta permanente contra todos aqueles que discriminam as pessoas, ou seja, defendo que ninguém, ninguém seja discriminado por motivo algum. Uma das minhas principais bandeiras sempre foi a valorização do salário mínimo, por entender que ele combate a discriminação. senhores, escrevi um livro, Salário Mínimo, uma história de luta. Num contexto de fortes injustiças sociais, o salário mínimo assume grande dimensão. Na medida que afoga o contingente de trabalhadores que formalmente recebe o menor salário mínimo, o menor salário como remuneração, muitos dos benefícios aposentados e pensionistas ficam também na faixa de um salário mínimo. Há um depoimento da CNBB, que me lembro que eu usava ainda quando eu era deputado federal, que dizia que cerca de mais, Sr. Presidente, de 50 milhões de pessoas dependiam diretamente do salário mínimo. Temos que considerar ainda os trabalhadores que se encontram no mercado informal, que têm seus rendimentos também afetados pelas variações do salário mínimo. Ou seja, o reajuste do salário mínimo não beneficiam somente pessoas que o recebem mensalmente, como salário pago ao trabalho exercido. Seus efeitos se estendem à parcela muito mais ampla da população, que, sem dúvida alguma, encontra-se entre aqueles que são os mais necessitados do país.